Um presente Algumas pessoas vivem seus sonhos Uma saudade Adeus, meu amor Imagens e sons originais de época Com traduções simultâneas Na voz do melhor intérprete nacional Robson Castro Você tocou minha vida Músicas que marcaram a sua vida Anos 70 80 90 Por toda a vida Já venda também em cartões de crédito ou débito Adquira as coleções em vídeo E ganhe a coleção série ouro Discoteca completa com 500 a 1500 músicas Informações de pedidos Ligue ou WhatsApp 995098497 995098497 Música Um presente Para sempre